Tira o pé do chão Nada é melhor do que alegria Nada é melhor do que diversão Se tem vontade, não espere Faça a sua vontade, então Tira o pé do chão e balança esse corpão Tira o pé do chão e balança esse corpão Entra nesse clima que eu já tô mais um tempão Entra nesse clima que esse clima é bom Tira o pé do chão e balança esse corpão Entra nesse clima que eu já tô mais um tempão Ouvi de quem você gosta Solte e se entregue a paixão Abraça seu bem e mostra E mostra como se tira o pé do chão Tira o pé do chão e balança esse corpão Tira o pé do chão e balança esse corpão Entra nesse clima que eu já tô mais um tempão Tira o pé do chão e balança esse corpão Tira o pé do chão e balança esse corpão Entra nesse clima que esse clima é bom Tira o pé do chão e balança esse corpão Tira o pé do chão e balança esse corpão Entra nesse clima que eu já tô mais um tempão Nada é melhor do que alegria Nada é melhor do que diversão Se tem vontade, não espere Faça a sua vontade, então Tira o pé do chão e balança esse corpão Tira o pé do chão e balança esse corpão Entra nesse clima que esse clima é bom Tira o pé do chão e balança esse corpão Entra nesse clima que eu já tô mais um tempão Tira o pé do chão e balança esse corpão Tira o pé do chão e balança esse corpão Entra nesse clima que esse clima é bom Tira o pé do chão e balança esse corpão Tira o pé do chão e balança esse corpão Entra nesse clima que eu já tô mais um tempão